Hoje, 19 de março de 2013, Rony, hoje é dia de São José, então os devotos de São José, como eu sou, inclusive eu sou José, exatamente, então eu sou também um devoto de São José, então nós temos que hoje um dia muito feliz e nós temos um grande santo aí. Maravilha, este é o programa Justiça Cidadã, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, você tem aqui, somente aqui na TV Votorantim, um espaço aberto, um canal direto para esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos jurídicos de uma forma simples, prática e objetiva. Quer conhecer um pouquinho mais do programa Justiça Cidadã? É fácil, basta você acessar o site tvjustiçacidadã.com.br, inclusive acessando esse site que o Carlos André vai colocar no GC aí, você vai ver o site tvjustiçacidadã.com.br, você vai poder até fazer o boletim de ocorrência eletrônico, é, caso você bata o carro e não tiver vítima, não precisa ir até a delegacia, faça lá o boletim de ocorrência. Furtaram o seu celular, perdeu a placa do carro, faça lá o boletim de ocorrência eletrônico. E além de saber até o clima, olha lá, o Carlos André com essa habilidade que tem, colocou lá o site do Justiça Cidadã. Então, você que está aí, meu amigo, minha amiga, também quero mandar um abraço aos internautas que estão nos acompanhando através do site da TV, tvvotorantim.com.br. E hoje? Hoje nós vamos aqui bater um papo gostoso com uma grande personalidade da nossa cidade, que já está aqui nos estúdios da TV Votorantim. Ele, calma, já vou falar o assunto e qual que é o cargo dele, mas eu devo falar que ele nasceu na cidade de Votorantim. Ele é advogado, formado pela Faculdade de Direito de Itu, no ano de 1999. Nessa carreira jurídica, ele tem atuação na área cível e também na área criminal. Ele já foi diretor do PROCON de Votorantim, de 92 a 98, durante as gestões dos prefeitos Erinaldo e João Soto. Em janeiro deste ano, é, janeiro deste ano, ele reassumiu o quê? A direção do PROCON na administração do prefeito Erinaldo. Paralelamente a essas atividades há mais de 15 anos, ele também exerce a função de presidente da Guarda Mirim de Votorantim. Eu estou aqui falando do doutor Gentil Pereira Garcia. Boa noite, doutor Gentil. Muito obrigado, primeiramente, por aceitar o convite do Justiça Cidadã e saiba que a sua presença muito nos honra. Boa noite, doutor Pupim. Boa noite ao pessoal de casa. E é uma grande satisfação, sim, de estar aqui no seu programa e dizer assim, a participação nossa aqui é justamente de levar a população de Votorantim a informação precisa, correta, daquilo que nós fazemos na nossa vida. Isso é uma maravilha e com muita alegria, eu digo isso porque esse Beli Freitas, que é a nossa assessora de imprensa, tentou, doutor Gentil, com muitas e muitas, você que está em casa, saiba, muitas e muitas vezes que o outro diretor do PROCON estivesse aqui, mas, infelizmente, parece-me que a agenda dele era muito apertada e ele não tinha espaço para estar aqui, para bater no papo, para levar essa informação à nossa população. Aliás, que merece essa informação, né? A população tem esse direito que, inclusive, é previsto na nossa Constituição Federal. Então, eu falo isso com muita alegria que o senhor está aqui hoje, podendo esclarecer tudo o que a população quer saber. E, primeiro, a gente tem que falar aonde fica o nosso PROCON de Votorantim? Pois não, o PROCON de Votorantim fica na rua Eduardo Prado, 138. A Eduardo Prado fica acima do Correio. Então, é um local fácil para a população e nós estamos lá, sim, atendendo a todos que nos procuram, dando a melhor orientação possível para que os direitos do cidadão sejam respeitados. Então, assim, nós atendemos das 9 até às 16 horas e estamos lá, atendendo você, você que tem uma dificuldade, você que tem um problema, você que quer um esclarecimento. Estamos lá, sim, com os nossos técnicos para atendê-lo. Deixa eu ver um pouquinho, doutor Gentil. É tão importante o PROCON no nosso programa, né? Porque é um órgão que é muito procurado, é um órgão que tem muita credibilidade. E como a gente não conseguia, doutor Gentil, que viesse aqui o diretor do PROCON, a gente teve que chamar o nosso amigo, doutor Hélio Rosa Baldi Filho, ex-diretor do PROCON de Sorocaba, para que viesse aqui falar para os consumidores de Votorantim. Mas ainda bem que o senhor está aqui agora, atendeu ao chamamento do Justiça Cidadã e para falar dessa importância, né? Que é um órgão onde a pessoa, onde o consumidor, que infelizmente, diariamente nós deparamos com algum problema junto, ou seja, um problema que tem, que nos atinge, mas a gente não sabe aonde procurar e quem procurar. Agora, o que nós poderíamos começar falando do PROCON, seria quais são as maiores reclamações que nós temos no nosso PROCON, doutor Hélio Rosa Baldi Filho? Bom, voltando só um pouquinho do que você falou, eu entendo o seguinte, o governo do professor Erinaldo, doutor Copim, eu creio que é assim, o professor Erinaldo é uma pessoa que gosta e quer, certo? Que nós estejamos, sim, atuando na nossa área e eu entendo que, como diretor do PROCON, tenho a obrigação de falar à população de Votorantim estar aqui, então esse é o meu dever. Eu entendo que, ao assumir a direção do PROCON, eu tenho, sim, que dar satisfação ao público. Eu sou um funcionário público, eu sou pago pelo povo, então, o povo merece, sim, uma satisfação e pode ter certeza, todos que estão lá, que procuram, serão atendidos da melhor maneira possível, independente do seu problema e da sua situação. Voltando à sua pergunta, quais são as maiores reclamações? Sem dúvida. As maiores reclamações são os de serviços bancários, são os serviços de cartões de crédito, esse é realmente o grande volume de reclamações que nós temos lá. Dizer assim, por quê? Porque, doutor Pupim, o cidadão, ele precisa entender o que é um cartão de crédito. E, hoje, existe uma, eu chamo de uma armadilha no cartão de crédito, porque é onde que fala lá que você tem uma mensalidade, por exemplo, de R$ 500,00 para você pagar por mês, mas você pode pagar R$ 50,00. Ora, meu amigo, quando você está pagando R$ 50,00, você está jogando para juros e correção monetária o restante dessa dívida, os R$ 450,00, no caso. E isso é que o banco quer, exatamente, que você faça isso. Só que isso, doutor Pupim, vai se formar uma bola de neve tão enorme, tão grande, que depois o cidadão não tem até como arcar com essas consequências, entendeu? E esse crédito rotativo que o senhor menciona, é como que o PROCON pode atender essa aflição desse consumidor? Por exemplo, como o senhor falou do crédito rotativo, se tem algum votor antinense, um amigo, uma amiga agora que está passando por essa situação, ela pode procurar o PROCON? Ou seja, para auxiliar nisso daí, como que funciona? Sim, deve procurar o PROCON, sim, entendeu? Eu acho que esclarecer essa dificuldade, esclarecer essa dúvida, porque o PROCON é um órgão que está lá para ajudar, no que for possível. Nós temos contato direto com as empresas, direto com os responsáveis, então nós ligamos, nós vamos ver a dificuldade que a pessoa tem e, sim, vamos tentar ajudar. Dr. Pupim, até me permita, já que nós estamos nessa questão de cartão de crédito, eu trouxe um exemplo, inclusive, de São Paulo. A questão de uns 30 dias, eu estive em São Paulo e nós estivemos fazendo um curso lá para estar nos atualizando sobre o atendimento ao consumidor e tal. Então, veja bem, eu peguei uma planilha que está falando assim, um cidadão que empresta mil reais, após um ano, um ano, na poupança vai dar um juros de 0,65, ou seja, vai dar mil reais e oitenta e cinco centavos, para você ver como a poupança não rende. Crédito consignado, 2,2%, você vai pagar no final, mil duzentos e noventa e oito. Financiamento, 5,4% de juros, vai pagar mil oitocentos e setenta. No cheque especial, que hoje também muita gente usa, está 8,9%. Você vai pagar dos mil reais, dois mil e setecentos e oitenta. Agora vem o que nós estamos falando aqui desse crédito, do cartão de crédito. Se você emprestar mil reais do cartão de crédito, você vai pagar 13,7% ao mês. E isso vai dar, num ano, quatro mil seiscentos e sessenta e sete. É um absurdo. Então, pessoal, a gente está aqui justamente para dar esse alerta. Cuidado. São armadilhas que existem na questão do cartão de crédito. Tenha cuidado. Se tiver dúvida, antes de fazer, antes de assinar, procure o PROCON. Procure o PROCON, você vai ter orientação. E lá, doutor Gentil, no PROCON, essa pessoa que tem essa aflição, ela vai até o PROCON ali na Eduardo Prado, das 9 às 16, como o senhor falou, e ela vai ser atendida por quem? É algum advogado ou é alguma pessoa capacitada para isso? Como que funciona o atendimento do PROCON devoutorativo? Perfeitamente. É isso que nós estamos dizendo. São técnicos que fizeram curso, que fazem cursos de aprimoramento e estão capacitados a atender o cidadão em todas as suas dificuldades. Em qualquer setor, seja do consumidor, esses técnicos já fizeram cursos e fazem cursos para que estejam aprimorando o entendimento para dar esse esclarecimento ao consumidor, para que ele tenha entendimento sobre isso. E diga uma coisa, como que a população, o PROCON está bem localizado, está no centro de Votorantim, as instalações são amplas. O senhor até comentava aqui que parece-me que quando o senhor foi diretor do PROCON anteriormente, o senhor tinha um projeto. E parece-me que agora o senhor está aí pensando novamente e vai levar, parece que é o prefeito, essa ideia, para que possa ser colocado em andamento esse também projeto? Como que é esse projeto? Como que funcionará? Perfeitamente. Aí é o seguinte, Pupim, é lógico que há 20 anos, 15 anos atrás, você tinha uma estrutura para fazer no PROCON. Então, era um atendimento mais simples, com mais dificuldade, mas que a gente fazia aquele atendimento. Hoje não, hoje é tudo informatizado, todos os processos, todas as pessoas que passam lá são catalogadas, são passadas todas num programa, encaminhadas a São Paulo. O PROCON São Paulo tem toda a orientação, sabe o que está acontecendo. Então, nós temos hoje condições de fazer um atendimento, sim, realmente muito bom, entendeu? Sobre o projeto que você falou. Aliás, até o senhor me permite, nessa esteira, quantas pessoas que atualmente procuram o PROCON, em média? Beleza, essa é uma boa pergunta. Atualmente, mês, nós estamos de 700 a 800 pessoas procurando o PROCON. É, é um... É bastante gente. É, é uma demanda grande, certo? É uma demanda. Isso já está na faixa de 6 mil a 8 mil pessoas por ano de atendimento. Quer dizer, é uma demanda... E quais que são as reclamações lá, cotidianas lá? É de tudo, né? Tudo um pouco. Mas, eu diria assim, cartão, cartão de crédito é o campeão, certo? Daí vem o quê? Aí vem questões ligadas a contratos. A pessoa assina um contrato com uma empresa, depois não consegue pagar, vai lá para ouvir, certo? Vai lá para reclamar. Tem algumas coisas que é possível, sim, a gente ver e conversar com a empresa para saber o que nós podemos fazer, entendeu? Então, assim, as reclamações em si são as mais diversas. Mas, é dizendo sempre assim, atendimento de... Olha, fiz esse contrato com o canal de TV, fiz esse contrato com essa empresa, estou fazendo isso aqui, está correto. O grande problema, o grande problema é isso que nós queremos sempre passar para o consumidor. Você, antes de fechar o negócio, procura uma orientação. Não faça, não feche o negócio, porque daí tem encargos. Você tem que assumir os encargos. Não tem como você tirar os encargos. A empresa está lá para vender. A empresa está lá para cumprir a sua obrigação. Porque nós compramos a empresa. Mas, tenha, vá ver. Hoje, por exemplo, o cidadão vai comprar um carro. É o sonho de todo mundo, de comprar o carro, de ter seu carro para a família. Mas, as condições lhe permitem você comprar esse carro? Eu fico triste, porque, às vezes, aparece um cidadão lá com um carnê lá de seis anos, sete anos, oito anos. Você está comprometendo a renda da sua família por esse tempo todo. Como no jargão popular, uma bíblia, não é? Não, é uma bíblia. Eu fico até triste, sabe, doutor Copim? Porque é o seguinte, porque tem gente assim, entra no emprego, dali três, quatro meses, é dispensado. Ah, e o que eu faço agora? Agora, e tem um secretário, salvo engano, secretário da administração, meu amigo, doutor Rodrigo de Melo Krieger, um grande secretário, uma grande pessoa, um grande advogado também, que, inclusive, foi presidente da subsessão aqui de Votorantim. E, nessa esteira que eu quero falar, o PROCON de Sorocaba tem um canal direto com assistência judiciária gratuita de Votorantim? Porque, em muitos casos, é necessário que tenha advogado, né? O PROCON não orienta que seja constituído um advogado? Como é que funciona isso daí? Então, é... Ou não há necessidade, os casos são resolvidos, esses conflitos do consumidor são resolvidos? Veja bem, então, nós temos a seguinte situação lá no PROCON. A primeira é que, se o cidadão, nós entendemos que ele tenha direito no que ele está reclamando, nós abrimos uma CIP, que nós chamamos, certo? Então, essa CIP é um documento que vai registrar os fatos. Aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma audiência. Todos os dias eu tenho audiência, certo? Faço audiência lá. Então, nós trazemos o consumidor e a empresa. A empresa vem e responde. Ah, existe acordo? Aí, nós dizemos sempre assim. Nós estamos ali para tentar resolver, solucionar o problema. Não tem acordo? É evidente que nós temos que encaminhar isso a um juizado especial. Não temos em Votorantim. Então, temos que encaminhar para Sorocaba e aonde a pessoa vai, um juiz, para que dê a sentença se, realmente, o cidadão tem direito, entendeu? Então, nós fazemos toda essa parte, fornecemos todas as cópias que o cidadão precisa. As empresas são notificadas via SEDEX, entendeu? Via Correio. Então, tudo é feito de uma maneira transparente, de uma maneira séria, certo? Para quê? Para que aquele consumidor realmente tenha o atendimento que merece. Eu volto a repetir aquela expressão que eu disse. Eu sou um funcionário do povo. Eu tenho que fazer o melhor para ele. Eu sei que eu não vou poder agradar a todo mundo. Eu tenho essa certeza. Mas, pode ter certeza de uma coisa. Se você procurar o Pocom, você vai ter o atendimento que merece. E nós vamos dar esse atendimento. E esse percentual, tem um percentual que o consumidor, lá que o Procon consegue fazer essa conciliação? Sim, acredite. Aliás, eu fico um pouco triste, porque eu queria... A gente, como advogado, está no sangue de dizer que você quer resolver o conflito. Eu participei, até o final do ano passado, aqui no Fórum de Votorantim, como conciliador. E eu, ao me despedir de lá, eu disse para a juíza que eu sentia muito, certo? De estar deixando aquela função que, no meu entendimento, era uma função tão importante como o mediador dos conflitos que a gente fazia. E o Procon, eu quero ver se eu melhoro esse atendimento. Temos, sim. Temos várias empresas que entendem e atendem o consumidor. Olha, hoje, só para citar um caso de um cidadão que comprou uma televisão e não saiu satisfeita, foi devolvido para ele. E foi devolvido uma quantia interessante, quase 3 mil reais. Ele saiu tão feliz de ser devolvido aquele dinheiro para ele. Ele falou, olha, eu quero te agradecer muito. Eu falei, meu amigo, eu estou aqui cumprindo a minha obrigação. Eu fico feliz do senhor sair satisfeito daqui. E o senhor falou de servidor público. Mas muitas pessoas querem saber. Puxa vida, se o Procon vai resolver um problema, será que eu vou ter custo lá no Procon? De jeito nenhum, doutor Poupil. Lá é gratuitamente todos os serviços. Nós fazemos todos os serviços gratuitamente. Então, ninguém vai pagar nada. Estamos lá para ouvi-lo, para a melhor forma possível dizer assim, você saia satisfeito daqui, para que a gente possa dar esse atendimento. 3247-1010 é o telefone fácil da TV Votorantim. Estamos hoje conversando com o doutor Gentil Pereira Garcia. Ele que é diretor do Procon de Votorantim. Vamos para o rapidíssimo intervalo e logo voltaremos. Não sai daí. Na região mais nobre da cidade e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campurim. Um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis e ambientes integrados ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que tornam o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campurim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante. Um momento único e especial. Raízes Campurim. Tudo de bom que você merece. Realização J.C. Moraes. Empreendimentos Imobiliários. Acrílicos PV Crio. Comunicação visual, produtos personalizados. Adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405. De Olinda Guerra, próximo ao C.A. GESP. Questões sobre cidadania, sociedade e justiça. E você que está em casa, ligue, manda tua pergunta aqui sobre direito do consumidor. Hoje estamos falando com o diretor do PROCON de Votorantim. É, é o doutor Gentil. Ele mesmo, ele que foi, parece-me que é ainda, o presidente da Guarda Mirim de Votorantim. Tão importante esse trabalho da Guarda Mirim de Votorantim, né? Podemos até abordar, se é assim você entender, né? Da importância, você não lembra quando você ia no supermercado lá, que tinha um guarda mirim fazer empacotando a tua mercadoria? Antigamente, nessa época, não tinha aquela sacolinha de biodegradável, aquele saco de papel mesmo, né? Aquele uniforme azul da guarda mirim. Poxa vida, quantas pessoas que são formadas, universitárias, hoje, até diretores de empresas multinacionais que foram guarda mirim. Então, poxa vida. E hoje, infelizmente, parece que a gente não vê esse número de guarda mirim. Mas tem um porquê. É bom que você saiba aí, viu? Tem um porquê que depois o doutor Gentil vai explicar da importância, sim, que houve, ou seja, uma adequação em face de uma nova lei. E as perguntas não param de chegar e a gente tem que perguntar, viu, doutor Gentil. O programa é ao vivo. E como o senhor falou, levar a informação é o nosso foco também. O Justiça Cidadã traz pessoas e personalidades como o senhor para que possamos exatamente o quê? Esclarecer as dúvidas dos nossos amigos, das nossas amigas que estão nos assistindo lá. E por isso elas ligaram. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Lembra disso? O Rony acabou de falar aqui agora. O cinegrafista Rony, ele que é sobrinho do Padre Santo. É o paroco lá da cidade de Tietê. Fizemos uma aposta aqui. Lembra disso? Você que está em casa? Que sempre está ligadinho do Justiça Cidadã. No último programa trouxemos aqui o Padre João Carlos Orce. Ele que é o paroco lá do seminário. Ele que é o presidente do Tribunal Eclesiástico de Sorocaba e região, que inclusive é uma região enorme, que pega Itapé, Vitapitininga, Jundiaí. Falamos aqui sobre a anulação do casamento. É quando que seria declinado o nome do novo Papa. Inclusive, o Grande Joel, lembra? O Joel falou, né? Habemos papo, né? Falou isso? Eu lembro bem. Exatamente. E o Padre João falou que na sexta eu também apostei na quinta. E o Rony na quarta. O Rony ganhou a aposta. Então, ele como ganha a aposta, ele vai pagar o rodízio lá no... Qual o avanço que vai pagar? É no ok, exatamente. Maravilhoso. Luana, que mora na Vila Garcia. Obrigado, Luana, pela sua participação. Muito importante, viu? E porque ela disse, se eu comprar, doutor Gentil, um celular na internet... Portanto, é a pergunta que muitas pessoas querem saber. Se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas contas feitas pela internet. Mas a Luana pergunta. Se eu comprar um celular na internet de uma loja famosa que existe na cidade... E o problema, posso reclamar meu direito do conserto na loja ou não? É a pergunta da Luana, que é a nossa amiga, que mora na Vila Garcia. Pode. Pode e tem. O entendimento é que a loja tem que resolver a sua situação. Aliás, a sua pergunta é muito interessante. Porque muita gente compra o aparelho e ele dá problema. A loja quer se desvencilhar dizendo assim... Ah, agora não é problema da gente. Sim, nós temos o quê? Tem assistência técnica. A assistência técnica está lá para atendê-la. E se o problema não for resolvido, você vai ter o seu direito, sim, de ter um aparelho novo. Pode ter certeza disso. Então, se você adquirir um aparelho e estiver dando problema, compareça. O muito importante é que você vá, pegue a sua notinha fiscal, vá, reclame, peça comprovante. O grande problema, doutor Pupim, da população é não pegar documentos. E isso, nós precisamos acabar com essa história de deixar de fazer as coisas aqui. Ah, não, ele é meu colega, ele é meu amigo. Nada disso. Você foi reclamar. Você comprou um produto? Você pega a sua nota. Eu te pergunto, quando você paga a sua conta de telefone, de luz, você não quer o caixa tíquico que você pagou? Então, da mesma maneira, quando você comprar um produto, você pega a sua nota fiscal, aonde que é a assistência técnica, quem vai lhe atender, para quê? Para que você tenha um produto, porque você está pagando. Você não está, foi lá pedir, você não pechinchou, você comprou um produto que tem que atender aquilo que você deseja. Então, vamos cobrar, sim. Estamos aí para te ajudar. Quando o senhor falou de conta de luz, muitas pessoas perguntam que elas não têm o hábito de guardar conta de luz, conta de água, conta de telefone. E elas acabam rasgando, acabam perdendo, mas contas pagas. E aí vem a concessionária e quer cobrar por algum problema lá, né? Novamente aquela conta. Tem aonde o consumidor reclamar? É uma pergunta boa, certo? Por quê? Porque, na verdade, esse é o grande defeito nosso, de não guardar aquilo que nós pagamos, aquilo que temos como recibo. Por quê? Porque se alguém vai lhe cobrar uma coisa que você pagou ao consumidor, você tem o direito de ir à justiça e pedir os seus direitos morais. Por que não? Se está cobrando você, quer saber o porquê. Ora, todos nós temos direitos e deveres. Se nós cumprimos com os nossos deveres, nós temos os direitos. Então, se alguém cobra de você uma coisa que não sabe se você pagou ou não pagou, é muito importante que você guarde, sim. Guarde o seu recibo, guarde as suas notas. É evidente que se uma pessoa pagou e não tem o recibo, nós vamos tentar uma forma de procurar ajudá-lo. Nós vamos buscar meios para que a gente possa estar dando um atendimento, uma satisfação para você. Acontece muito, acontece muito. Por isso que eu volto ao insistir. Guarde, guarde todas as suas notinhas. A lei diz cinco anos. É evidente que é um tempo grande, mas vai guardando. Guarde seus carnês, carnê de PTU, carnê de lojas que você compra. Guarde tudo. Eu acho que é muito importante isso. Você ter, no momento de uma dificuldade, você ter a resposta. E quando o senhor fala em guardar o carnê e validade de cinco anos, se não me engano, eu acho que é uma lei federal, até me corrija isso, que parece-me que tem uma obrigatoriedade da concessionária emitir um documento dando quitação do ano anterior. Por exemplo, e a pergunta que eu faço, a Águas de Votorantim, que é uma concessionária, ela fornece essa certidão, esse documento de quitação dos débitos anteriores? O senhor falou uma pergunta muito oportuna e muito agora, recente. Sim, as empresas têm que mandar. Se você não receber na sua casa, você tem o direito, sim, de estar reclamando. A concessionária é obrigada a lhe passar um documento dizendo que você pagou as suas contas. E isso é sumamente importante. Porque justamente a pessoa não guarde esse prazo de cinco anos. Então, ou seja, se o ano passado as contas foram quitadas, não há necessidade de guardar dos outros anos anteriores. Não é isso, doutor? Perfeitamente, então. Agora, mas é uma lei, isso é uma obrigação da concessionária. Então, se você que está em casa aí, você consumidor, não recebeu esse documento dando quitação dos débitos anteriores, pode procurar o PROCON nesse caso? Sim, pode procurar. O senhor falou sobre a Águas de Votorantim. Um exemplo, né, Catodão? É, um exemplo que o senhor está citando, né? Vamos dizer assim, todas as empresas, certo, que a água, a luz, sim, têm a obrigatoriedade de fazer isso, sim. Então, se não está fazendo, eu tenho certeza que alguém de lá está assistindo, comece a fazer, porque o PROCON vai te procurar, com certeza. Maravilha, hein? E agora, o PROCON sobre a nova direção. Doutor Gentil Pereira Garcia, né? Dona Vera é a mãe do Edil. Que alegria, Dona Vera, receber a ligação da senhora, né? E a senhora está feliz? Nós também estamos felizes aqui de receber a tua ligação. Mas ela está feliz com as excelentes orientações das personalidades dos entrevistados dessa noite. Inclusive, no caso de hoje, o doutor Gentil. A dona Vera está muito contente. Ela também é uma consumidora e ela quer saber dos seus direitos. Eu acho que é o nosso foco, é o nosso objetivo, né, doutor Gentil? Olha, doutor Poupinho, eu fico feliz que uma pessoa está nos assistindo nesse momento e dizer sobre essa questão dos seus direitos. Eu acho que todos nós, sabe, Dona Vera, é muito importante os nossos direitos. Porque somos cobrados diariamente para que nós tenhamos as nossas contas em dia, os nossos deveres. Então, eu acho, sim, estamos atentos, estar atentos aos nossos direitos, àquilo que nos pertence. E nós temos, sim, a obrigação de estar ali dando essa informação, prestando esse esclarecimento à população. Olha aqui, esse aqui, o nome desse nosso amigo aqui, eu vou deixar para falar depois. Mas ele diz, poxa vida, doutor, hoje o entrevistado de hoje é um grande amigo meu. É um grande amigo, o pai do doutor Gentil também foi um grande amigo meu. Parabéns! Eu estou falando aqui do meu amigo, Tomás Martins. Obrigado, Tomás, pela sua participação. Tomás Martins, poxa, que felicidade, viu? Obrigado por você ter ligado. E, de fato, Tomás Martins, um grande pescador. Sim, meu pai também era um grande pescador. Certamente conheceram, né? E hoje, Tomás, eu diria para você assim, a alegria de ver as pessoas que conhecem os grandes amigos. Hoje está tão em falta, né? A questão da amizade, da sinceridade. As pessoas hoje não têm mais aquele profundo conhecimento, aquela profunda amizade que deixou-nos saudade. Obrigado, Tomás, pela lembrança. Obrigado por estar nos assistindo. Olha como é bacana, doutor Gentil, estar aqui conversando com a nossa população, conversando com a comunidade. E é isso que me entusiasma, viu, doutor Gentil? Ela está há mais de três anos no ar, ao vivo, aqui na TV Votorantim, com a Lindinalva, do Jardim Paulista, né, Lindinalva? Obrigado pela participação. Ela diz, o meu filho Aldo fez guarda-mirim com o Gentil. Ele é excelente em todo o trabalho que faz. Ótimas informações. Olha que alegria. Nome? Aldo é o filho dela, mas a mãe chama Lindinalva. Dona Lindinalva. Ela mora em Jardim Paulista. Muito obrigado. E a senhora não sabe, é alegria, quando a senhora liga este programa, para dizer do seu filho. Eu diria para a senhora o seguinte, a guarda-mirim, que está sendo comentado aqui, foi um instrumento para tirar o jovem da rua. É verdade que muitas coisas podem ter acontecido, mas eu guardo e fico feliz, nesse tempo que eu estive na guarda, de poder estar ajudando um menino, um jovem, para que ele saísse da rua, da ansiosidade, para trabalhar. E a guarda-mirim foi esse instrumento. E eu diria para a senhora, eu fico tão preocupado nos dias de hoje, de ver a nossa juventude, que está cada vez mais se perdendo, e não consegue uma mão para que ajude, para que encaminhe. Então, muito obrigado, viu, pela lembrança. E eu fico muito feliz. A senhora hoje me deixou muito feliz. Muito bacana, muito gostoso esse interagir com a nossa comunidade. E aqui diz a Aparecida, ela que mora no Vossoroca, né, Aparecida, está sempre nos ligando. E, aliás, o pessoal todo do Vossoroca, ela diz, eu tenho um empréstimo num banco, e quando eu atraso 10 dias para pagar por algum imprevisto, o banco me envia a carta cobrando o atraso, e por esse envio de correspondência cobra o absurdo de R$ 12,00. E eu não quero pagar, doutor Gentil, porque eu acho que não é justo pagar, inclusive, pelo envio da correspondência, pelo preço de R$ 12,00. É a Aparecida que não está nos assistindo. Aparecida. Concordo com você. Plenamente, sim. É verdade que nós temos direitos e temos deveres, mas não é justo também o que está sendo feito. Vai no PROCON, compareça lá, vamos conversar lá. Leve o seu carnê, leve a sua dúvida, e tenho certeza que você será esclarecida lá. Estão esperando você lá. 32471010, é o telefone fácil da TV Voltantim, e hoje, doutor Gentil, que está aqui, ele é diretor do PROCON de Voltantim. Então, você que está aí em casa, ligue, manda a tua pergunta, que ele vai responder. E para isso, mas somente no próximo bloco, não adianta não, onde vir. Sabe por quê? Porque agora vamos para o intervalo e logo voltaremos. Não sai daí. Na região mais nobre da cidade, e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campurim. Um empreendimento com toda a infraestrutura, para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis, ambientes integrados, ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campurim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campurim, tudo de bom que você merece. Realização, J.C. Moraes, empreendimentos imobiliários. Acrílicos PV Crio. Comunicação visual, produtos personalizados. Adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222 7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405. De Olinda Guerra, próximo ao C.A. Gespe. Voltamos com Justiça Cidadã, que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Agora, nós temos que falar, Sibeli Freitas acabou de trazer aqui um recadinho. E quero parabenizar a rede do supermercado Maluxo, os diretores, presidente do supermercado Maluxo. Em especial, os funcionários, a funcionária que está lá agora, no Maluxo da Avenida São João. O gerente que está lá. Não tenho nome, mas quero parabenizar que a lei está sendo cumprida. Puxa, o que aconteceu? Acabou. Nosso presidente, o Wellington Kermes, acabou de estar lá e disse Estive agora, de pouco, no supermercado Maluxo da Avenida São João, quando presenciei que três meninos, três adolescentes com 15 anos de idade, tentaram passar pelo caixa comprando bebida alcoólica, o que é proibido pela lei. E aí, a caixa impediu que essa compra fosse feita e bem como o gerente do supermercado Maluxo da Avenida São João ratificou, deu apoio à caixa e proibiu a venda. Ou seja, vocês são adolescentes, vocês não podem comprar bebida alcoólica. Isso, vocês estão de parabéns e que todo comerciante haja como o pessoal, como o gerente e como essa funcionária do supermercado Maluxo da Avenida São João. Parabéns. Isso é um dever do comerciante, né? E de realmente que a lei seja cumprida, né, doutor Gentil? O senhor que é advogado também. Não, exatamente. Parabéns à caixa, né? Que cumpriu o seu dever de solicitar o documento. Ficou na dúvida, solicitou a identidade dos jovens, né? E parabéns. Eu acho que é assim que nós vamos construir uma sociedade melhor. Aqui o Adilson que mora no Rio Acima. Adilson, obrigado pela sua ligação. E você que está em casa, é fácil. 3, 2, 4, 7, 10, 10. Liga. Liga aqui para dar um alô. A operadora de TV e internet, quando a gente liga para reclamar, ficamos na linha por mais de horas e horas e horas. Pedi a gravação em fevereiro e não recebi nada. Como que eu faço, doutor Gentil? Estou desesperado. É o Adilson, que mora no Rio Acima. Adilson, a sua reclamação realmente tem fundamento. Lamentavelmente, né? Hoje, você quer falar com alguém, uma operadora, infelizmente, você vai falar com uma máquina. O que não vai te satisfazer. E, muitas vezes, é o que está dizendo. Ou cai a linha, ou a pessoa passa para um, passa para outro, e fica ali sem a sua satisfação. E é interessante, né? Você que paga religiosamente a sua prestação em dia, mantém a sua... Você tem o seu direito de receber essa informação. Adilson, então, eu quero dizer para você assim. Nos procure, certo? Nos procure. Eu sei que, às vezes, é difícil, porque eu trabalho, alguma coisa. Mas, mande alguém, certo? Mande alguém da sua família nos procurar. Eu tenho certeza que nós vamos poder atender e vamos, sim, ligar nessa empresa. Se não nos atender, nós estaremos lá na empresa, sim. Nós vamos notificar essa empresa para que ela dê a satisfação que você merece e que você tem o dever, né? E precisa dessa orientação. Nos procure. Nós vamos dar essa satisfação para você. Maravilha, doutor Gentil. O Rony estava me perguntando agora de pouco. Procure um site? É, o Procure não tem o site ainda. Não tem o site, viu? Eu reguei aqui o doutor Gentil. Você pegou aqui? Agora, viu? Mas foi o Rony que perguntou, viu, doutor Gentil? O Rony, ele é complicadinho. Amanhã eu vou verificar e vamos fazer essa página, sim, viu? Eu acho que é importante... Há uma página do Procure São Paulo que recebe as denúncias e nos encaminha, viu? Pode ter certeza. Então, existe. Mas o Procure, o doutor Gentil, precisava ter... Boa pergunta, viu? O Rony é safadinho, viu, doutor Gentil? Ele faz cada pergunta aqui no meu ouvido, aqui. Ele fala assim, viu? Pergunta para o doutor Gentil se tem site. O que ele acha importante, ele me falou aqui agora de pouco, que tem um site, porque muitas pessoas que moram em locais mais distantes e hoje todo mundo tem acesso à internet, a uma lan house e quer encaminhar essa reclamação por e-mail. Eu acho que isso facilita muito essa rapidez da informação e dessa declamação. Eu acho que se o objetivo do Procon é facilitar a vida do consumidor, eu acho que o Rony tem razão em ter, mano. É oportuna, viu, Rony? É muito oportuna. E que tem aí um site e um e-mail para encaminhar essas reclamações. Pode ter certeza que a gente vai estar lá, viu? E depois, no próximo programa, a gente vai fazer novamente essa pergunta aí e daí o senhor vai mostrar, o Carlos André vai mostrar o site do Procon de Votorantim. Aqui a nossa amiga, né? Se eu falar minha amiga, eu acho que um monte de gente vai brigar comigo, né? Dona Clarinês Del Moral. Obrigado pela ligação, pela participação. A senhora é muito fofa, viu, Dona Clarinês? Está mandando um abraço ao delegado Pupim, também ao doutor Gentil, pois ele é muito trabalhador, viu? Muito preocupado com todo o sucesso à frente do Procon de Votorantim. Dona Clarinês. Clarinês, falar de você é difícil, porque eu já vi uma pessoa de uma dedicação tão grande. mas como a sua pessoa, eu diria assim, que Deus te proteja muito, que essa sua bondade, que isso que está em você, realmente é uma pessoa que recebeu uma bênção divina. Eu vi num programa, Clarinês, eu quero falar aqui para você o seguinte, o entrevistado perguntou o seguinte, mas nós não vemos mais anjos, não existem anjos? E ele citou Madre Teresa de Calcutá, e ela disse assim, Madre Teresa não é um anjo, então Deus coloca aqui na terra, anjos, e eu sei que você é um deles. Obrigado, viu, Clarinês? Olha só, hein, que declaração, hein, Dona Clarinês? Bacana, hein? Merecida. Sandra, que mora no Quinoa, em Votorantim, acredito que ela mora no centro, está dizendo, parabéns pelas explicações e por nos apresentar o excelente trabalho feito pelo PROCON, ou seja, já está elogiando o nosso PROCON. Gostaria de saber se pela quantidade de atendimentos que tem no PROCON, não deveria ser tudo resolvido aqui na cidade, sem ter que enviar casos para Sorocaba. Envia alguns casos para Sorocaba, doutor Gentil? Sim, no caso do juizado, juizados especiais. Mas é importante aí, se for esse caso, é bom que explique que na cidade de Votorantim, nossa comarca, o fórum aqui de Votorantim, ainda não tem esse juizado especial, mas aí não é um problema do prefeito, é um problema da onde? É um problema do Estado, da Secretaria de Justiça, do Tribunal de Justiça, não é isso, doutor? Não, exatamente, aí não é um problema, vamos falar que tudo é um problema político, realmente tudo é um problema político, só que para a instalação de um juizado aqui, aliás, já deveria ter, eu acho que Votorantim mereceria ter esse juizado, porque o pessoal não se deslocasse até Sorocaba para lá e fazer isso. Eu espero sim, viu? Eu ainda confio, eu tenho certeza que os nossos dirigentes, homens públicos, eu tenho certeza que, inclusive, até a nossa juíza que está aí, vamos lutar para isso. Mas nós temos que, vai aí, doutor Gentil, nós temos que precisar dos nossos políticos, cadê os nossos políticos aqui? nossos deputados estaduais, que só vêm aqui, muitos vêm na cidade só no tempo de eleição, ano que vem vai estar cheio de deputados aqui, hein? Vem aqui, pega a volta e depois vai embora. Então, esses deputados que têm que brigarem aí, pelo quê? Para que tenhamos o Juizado Especial, para que tenhamos o Fórum Trabalhista de Votorantim. É isso que nós temos que cobrar, desses deputados aí federais, estaduais, para que venham aqui e dê suporte aqui à nossa cidade de Votorantim. Não, perfeitamente, doutor Pupi. Eu acho que as suas palavras traduzem tudo aquilo que é o sentimento de nós que labutamos dentro do Poder Judiciário e dizer assim, sonhamos com isso e Votorantim merece. Eu acho que está na hora que Votorantim ser uma cidade, e é uma cidade grande, é uma cidade que tem capacidade e que pode ter. Então, a gente aguarda, sim, que os nossos políticos aí nos ouçam e nos ajudem a trazer esse benefício para a nossa população. Doutor Gentil, até o Carlos André estava falando agora de pouco sobre as chuvas que ocorreram na nossa cidade, não só de Votorantim, como Sorocaba. O senhor estava falando também da Guarda Menin, que foi destelhada, que o Sorteilha, Viga, Caibro saíram, né? E muitas pessoas perderam até carros, né? Casa. E até vida. E até vida, até vidas. Mas agora, a pergunta que lhe faço é, enchente dá direito à indenização? Não, doutor Poupinho, eu não posso falar que não cabe a questão do direito. Vamos dizer, não estou falando até na área do consumidor, está certo? Eu entendo que existem situações que são imprevisíveis, tá? Então, o fato que vai acontecer, por exemplo, o fato é imprevisível. Se houve uma imprevisível, não posso dizer assim a questão de Procon, né? Mas, entendo que se a pessoa perdeu as coisas, perdeu tudo, ela tem o direito, sim, de ir ao judiciário. Pode, sim, acessar o judiciário. Eu não vou dizer aqui, consumidor, que vai se resolver no direito do consumidor aqui. Mas, entendo que as pessoas que sofreram consequências e que poderiam, na análise dos fatos depois, certo? Que houve uma negligência, não é verdade? De um poder público? Eu entendo, sim, essa pessoa poderá ser ressarcida. Doutor Gentil, estamos com algumas perguntas e o nosso tempo está se esgotando. Então, agora é papo. Papo. Maria Lúcia de Lima, do Vô Soroca. Obrigado, Maria Lúcia. Abraço ao Gentil e ao delegado Pupim. O programa está ótimo, ela está adorando. É a Maria Lúcia. Obrigado, hein, Maria Lúcia. Obrigado pela sua audiência. Zé Vinícius, que mora na Vila Irineu. Obrigado, Zé Vinícius. Estou com sérios problemas, como o telefone e internet, pois não funciona nada. Já recebi vários técnicos e nada funciona corretamente. Tenho todos os documentos em mãos. O Procon pode me ajudar? José Vinícius. José Vinícius, vá amanhã lá no Procon. Com certeza. Vamos, sim, poder te ajudar, sim. Com certeza. Vai lá que nós vamos dar atendimento para você. Luiz Carlos, que mora na Vila Nova. Um abraço, pessoal, do Vila Nova aí, né? Um abraço ao Luiz Carlos também. Procon de Botorantim. Pode realizar algum tipo de palestra para orientação do público? Como fazemos para agendar? Luiz Carlos, que mora na Vila Nova. Luiz Carlos, é um dever nosso, do Procon, fazer esse tipo de trabalho. Vamos, sim, vamos pensar. Nós vamos levar, sim, orientação à população. Procure, procure lá. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. A sua ideia é a minha ideia. Nós vamos, sim, trazer, orientar a população para que não aconteça esses prejuízos que nós sabemos aí no dia a dia. E a Nadir, que mora na Vila Guilherme, tem os papéis, documentos, notas fiscais guardados com medo de ter problemas com cobranças. Exatamente, acho que naquela linha que nós estávamos falando. O que eu faço, doutor Gentil? Me oriente, eu sou a Nadir, que moro na Vila Guilherme. Nadir, a lei, como eu disse, está falando de guardar por cinco anos. Doutor Pupinho, nós falamos aqui de alguns documentos que já podem ser liberados, entendeu? Mas continue guardando. Eu acho que não custa nada. É um direito nosso, mas é um dever também de como cidadão fazer isso. E aqui o último recadinho da noite, que a Sibeli acabou de atender, né? E não vai dar tempo de ler o outro. Mas é um recadinho especial, por isso que eu deixei para ser o último. Porque o fruto nunca cai longe da árvore, não é isso? Se a filha é boa, é porque o pai é bom também. É a Aline Gimenez, que é a filha do Tomás Martins. Grande Aline, grande menina e, aliás, excelente profissional. Tenho conhecimento do que estou falando. Uma pessoa comprometida, aliás, com medo de errar aqui, viu? É a melhor profissional no que ela faz, que nós temos aqui no nosso município. Parabéns você, Aline, né? E parabéns você, Tomás, por ter essa filha que você tem, que é Aline. E ela diz, estou ligadinho do Justiça Cidadã. O programa está ótimo, está bombando. Abraços especiais nesta noite para a Carla e a Gabi. Carla é minha esposa e Gabi é minha filha, né? Filhota querida. Está com dor no pezinho, é? É, também, quatro tipos de dança, né? Não dá para menina de 10 anos. É, street dance, é, sapateado irlandês, é americano. Mas, enfim, que gasta energia bastante e que amanhã o pezinho já vai estar bem melhorzinho. Olha que alegria. Está falando aqui e fazendo esse programa, que é o Justiça Cidadã. Doutor Gentil, o tempo está se esgotando. Nós temos várias outras perguntas, mas não vai dar. Não tem problema, eu fiquei muito contente, mas eu primeiro vou passar as suas considerações finais. Quero agradecer esse convite. Estive aqui com o maior prazer. Espero outras oportunidades para a gente poder conversar, para a gente estar orientando a população. Muita coisa ficou aqui ainda para a gente conversar. Por exemplo, você tem filho que estuda na escola? Você usa transporte escolar? Você sabe que você tem direitos? Você sabe quais são esses direitos? Procure o PROCON. Vá ter uma orientação. Faço uma pergunta para você. Você paga o transporte escolar quando tem férias? Você deve pagar ou não? Não sabe? Eu sei. Estou lá esperando você. Tá? Vá lá que a gente vai responder para você. Você teve seu carro violado, furtado num shopping, num supermercado? Você tem direitos? Vá lá. Eu vou dizer para você quais são os seus direitos. Então, há muita coisa que você precisa saber dos seus direitos. Então, nos procure. Nós precisamos passar essas informações para você. Estaremos lá, sim. Vá na rua Eduardo Prado, para que a gente possa estar atendendo você. Então, agradeço, Bupin, essa oportunidade de estar aqui. Espero que não seja a primeira e a última, mas terei o maior prazer de estar no seu programa, nos programas aqui do Canal 10, para dar essa orientação. É meu dever, é minha obrigação. E quero, sim, atender na melhor forma possível. Vou receber as críticas? Eu não sou perfeito. Eu sou uma pessoa que, como qualquer ser humano, tem muitos defeitos. Mas, pode ter certeza de uma coisa. Você será muito bem atendido. Isso é minha obrigação no PROCON de Votorantino. Muito obrigado. Doutor Gentil, eu quero agradecer. Doutor Gentil Pereira Garcia, eu quero agradecer muito a sua participação nesse programa. Foi um grande programa, um programa muito gostoso de fazer esse bate-bola, né? Eu acho que a população, nosso amigo, a nossa amiga que está em casa, que eu tenho certeza, doutor, não é porque somente essas pessoas ligaram, muitas outras pessoas estão nos assistindo e ficam até algumas acanhadas de ligar aqui na TV Votorandi. E outras não conseguem ligar porque o telefone só dá o ocupado. Mas, as pessoas estão ligadinhas. E o nosso programa é exatamente esse objetivo. É de levar a informação, de mostrar que o Votorantino tem um PROCON, tem um PROCON que funciona. E, aliás, o senhor aqui se comprometeu, né, doutor Gentil, com a colocação do nosso amigo Rony do site do PROCON de Votorantin, inclusive, para poder receber essas reclamações até por e-mail. Então, olha o que o Justiça Cidadã consegue para você que está em casa aí, né, até que o doutor Gentil falou, o programa é gravado e ao vivo. Logo, logo, o PROCON de Votorantin terá o seu site próprio. Então, eu quero aqui agradecer muito a sua participação, agradecer a participação da família TV Votorantin, do Carlos André, do Rony, da Sibeli Frey, que é o assessor de imprensa, em especial do nosso amigo Joel. O Joel está sempre presente, sempre aqui, é um grande parceiro, né? Está lá também, acredito, deve estar na Rádio Boa Nova, lá em Sorocaba. Inclusive, eu tive aí a alegria de poder ir lá, acho que toda terça-feira eu ia lá. Foi um bom tempo lá na Rádio Boa Nova e ele fazia aquela dupla com o José Desidério. Saudades, viu, Joel? Quero também agradecer aos nossos apoiadores culturais, a PV Crio, que trabalha com artigos acrílicos, lá o seu Alexandre, 3222-7071, a nosso amigo Zé Carlos Moraes, um abraço a você, Zé, a sua secretária Telma, a nossa gerente administrativa, Marilu, ou seja, todo o pessoal da JC Moraes. E você quer imóvel, qualquer espécie de imóvel, apartamento, terreno, viu? Liga lá, JC Moraes, 3211-6867. Não se esqueça que o programa de hoje, é, com o doutor Gentil Pereira Garcia, será reprisado na TV web, rede amigosdacultura.com.br. Dessa forma, eu quero finalizar o nosso programa, né, lembrando, relembrando a você, do dia 19 de março, dia de São José. Eu sou o José. Tenhamos todos uma noite abençoada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho